Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Roninho BR Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouquinho de atualizações no setup aqui Com a ajuda do pessoal aí no canal E com o nosso trabalho, né? Todo dia a gente tem postado vídeo Galera, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui É a cadeira Que vocês tem me perguntado bastante Qual é a cadeira? A cadeira que eu estou utilizando agora É essa Redragon Aqui C102, tá pessoal? Uma cadeira muito boa A base dela é toda de metal, tá galera? As rodinhas são de silicone A rodinha é bem resistente A cadeira aqui, ela vem com esses ajustes aqui de braço Então isso aqui você pode ajustar a altura Essa almofada aqui pra lombar Isso aqui é removível, tá? Você pode prender ali na parte de trás Isso aqui também é removível Você pode simplesmente puxar pra cima Tem uma fitinha Eu gosto disso aqui Porque como eu tenho 1,75m A altura dela fica certinha E meu pescoço fica bem ali no meio Dessa almofada ajuda bastante Ela é inclinável, tá? Ela inclina aqui pra trás Você pode regular o peso Pro seu corpo ser jogado pra trás ou não Então se você apertar bastante ali embaixo A mola dela Ela não consegue ir pra trás Porque ela vai estar com um peso muito grande E ela inclina 140 graus, tá pessoal? Ela suporta aí até uns 150kg E ela pesa mais ou menos uns 25kg Essa cadeira aqui Um pouco mais até eu acho Então é uma cadeira excelente Comprei na Terabyte 650 reais Numa promoção Preço médio costuma sair na casa dos 800 Uma cadeira excelente Cara, mudou completamente o jeito de fazer lives aqui no canal E trabalhar aqui, cara Sensacional mesmo Cadeira excelente Recomendo bastante Estava utilizando aquela outra cadeira aqui Essa cadeira aqui Que é uma cadeira pra escritório comum Com uma tela mesh ali Aquela tela ali que resfria Resfria não, né? Que tem aqui a parte É uma telinha Então o ar passa fácil aqui Você não fica transpirando tanto Atualizações do setup agora, galera Mostrando aqui pra vocês Esse aqui é o monitor que eu comprei Monitor da LG Ele é 75Hz Full HD IPS FreeSync Ele não é compatível com G-Sync Por utilizar cabo HDMI O teclado que eu estou utilizando agora Esse aqui é o Redragon Varuna Já fiz vídeo no canal Switch Ali Se eu não me engano é O Temo É Brown A gente vai ter aqui agora O monitor Que eu utilizava antes Ele é do mesmo tamanho desse Só que esse monitor aqui Ele é um pouquinho mais baixo O que eu tive que fazer? Peguei aqui esse suporte de madeira Que eu tinha na minha outra escrivaninha Coloquei embaixo dele Pra ele ficar Na mesma altura Eles ficarem na mesma altura É... Ele é 60Hz IPS também 23.8 Esse aqui é um painel de áudio Que eu estou utilizando Galera Painel de áudio Junto com um cabo XLR ali Do microfone O meu mouse É um Chroma Cobra Da Redragon Cheio de coisa da Redragon Aqui né mano E a Redragon Não tá fechando parceria Com o canal ainda Topzera né Já tenho tudo dos caras O meu fone Que eu utilizo aqui É um Sony New Gold Wireless É... O meu joystick É um DualShock 4 De Playstation 4 Gosto bastante Do DualShock 4 Já tive do Xbox também O microfone Que eu estou utilizando aqui É o BM800 Ele tem esse braço articulado Essa aranha aqui Pra gente prender O cabo Pra ele dar mais estabilidade Pro microfone Não fazer vibrações Essa espuma aqui por cima Isso aqui evita Com que por exemplo Eu faça algum sopro Ou sei lá Faça algum barulho Com a boca E bata direto no microfone E vocês escutem Parada meio bizarra Aqui Braço articulado dele Com o cabo XLR Passando ali Pra parte de trás É... Então assim Eu evito o máximo Deixar cabos Aqui na frente O máximo que eu deixo Esse cabo aqui É... Pra ligar De carregar o fone aqui Ou carregar o controle É o máximo que eu deixo Não gosto de deixar mais coisas Passando aqui Pra parte do setup O que eu estou utilizando Atualmente Tem um cooler ali Da Cooler Master É um MA410P O gabinete é um Aurora W901 Esse aqui são Dois pentes de memória De 8GB 3.000MHz Cover colocados Pra 3.200 É... A placa de vídeo Que eu estou atualmente Ali instalado É uma 2060 A gente pode ver Também um SSD Da XPG Game CS11 Pro 256GB 3.500 de leitura E 1.200 de gravação É... O que eu posso mais falar aqui Temos aqui Um HD de 2TB E um HD de 320 É... Ambos 7.200 RPM E o processador ali É um Ryzen 52600 Né... O ver colocado Pra 4.1 E a gente vai ter ali Também Uma... Placa-mãe X370 GT7 Da Biostar Que ela é um modelo Antes da GT8 470 Que eu postei Na aba Comunidade do canal Bom... Mas é isso aí O PC é esse aí Atualmente Esse é o meu setup Né... A fonte ali Esqueci de falar É uma fonte 600W CVGA 80 Plus White E caras Esse é o setup atual Pra mim Tá sendo um sonho Realizar tudo isso Fruto do trabalho De postar todo dia Vídeos no canal Né... Tá aí todo dia Pra postar conteúdo Pra vocês Ajudar a galera Nas lives também Isso aí pra mim Tem sido um sonho E vou continuar Fazendo meu trampo aí Porque a gente Tem que ser pé no chão E viver cada dia De uma vez Beleza galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Um ótimo domingo a todos Uma ótima semana Valeu Falou E... Fui